E nós vamos também acompanhar a partir de agora ao vivo a entrevista coletiva do ministro Armando Monteiro detalhando o plano nacional de exportações lá do Palácio do Planalto. Como é que vai ser isso na prática? Vai ter um calendário de pagamentos? Os pagamentos vão seguir uma ordem específica, um cronograma marcado? Porque isso é uma das principais reclamações dos empresários. Só uma segunda pergunta, essa questão da previsibilidade. E outra questão, que muitos empresários estão falando que o plano tem intenções nobres, mas é uma grande carta de intenções, que na prática é difícil avaliar como que isso será implementado e o que vai realmente melhorar para o ambiente de negócios. Como que vocês veem essas críticas? Muito bem, veja bem, eu não considero crítica e acho que na sua primeira pergunta a previsibilidade é você saber exatamente que vai contar com os instrumentos e que a operacionalização dos instrumentos se dá de acordo com aquilo que deve representar o ciclo normal das operações. Então, há um compromisso muito firme, e eu queria sublinhar isso, de que os instrumentos sejam absolutamente operacionais. Um dos fatores que são essenciais para credibilizar o plano é você poder assegurar absoluta previsibilidade e tempestividade na compensação de créditos, na operacionalização do proexequalização, no pagamento do reintegra. Portanto, esse para nós se constitui um elemento fundamental de credibilidade do plano. Mas a forma como nós recalibramos alguns instrumentos é muito importante, o reforço, fazê-los mais robustos. Mas eu diria que tão ou mais importante do que isso é garantir a operacionalização dos mecanismos. Não pode haver descontinuidade, não podemos interromper o fluxo, vamos dizer, de compensação e de apropriação desses benefícios. Então, o que nós chamamos de previsibilidade é isso. Quanto a essa avaliação de que é uma carta de intenção, é evidente que todo o plano é, na essência, um anúncio. Agora, evidentemente que nós vamos poder, na sequência, saber, e vocês terão instrumentos para fazê-lo, cobrar efetivamente as medidas que foram anunciadas. Agora, para mim, quando a gente diz o número que vai ter no BNDES, é que sim, para financiamento de pós-embarque, isso é um compromisso. Quando nós falamos de que a dotação do proexequalização aumentou 30% e que vamos garantir o contingenciamento não afeta o programa, eu acho que isso é uma mensagem clara. Quando falamos do novo drawback, é uma mensagem clara também, de que vamos fazer um regime muito mais simples para quem estava nesse ambiente do drawback, introduzindo a figura de um cadastro positivo. Ou seja, as empresas que exportam habitualmente, que têm uma posição de absoluta idoneidade nas suas operações, elas não podem ficar submetidas a um processo que, de resto, significa mais burocracia, mais tempo para processar a sua exportação. Então, eu acho que são medidas concretas. Quando falamos que o fundo garantidor vai ampliar a sua exposição em 15 bilhões de dólares, não me parece que isso é algo vazio. Portanto, eu creio que o grande teste se dará ao longo do processo. E eu quero dizer que, como ministro do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, eu me considero fiador dessas medidas que foram hoje anunciadas. Portanto, ao me colocar como fiador, eu estou garantindo que o governo, em última instância, é solidário, absolutamente solidário, com as medidas que foram anunciadas hoje. Ministro, bom dia. Alexandre Martelo, do Portal G1. Apesar do anúncio de vocês e da diretriz de que as exportações são uma prioridade, o governo reduziu, nesse ano, o benefício do Reintegra, que eram os principais pedidos do setor manuflatureiro brasileiro. A alíquota caiu de 3% para 1%. Então, como que pode ser uma prioridade se aquilo que eles mais estavam pedindo vocês cortaram por causa do ajuste fiscal? Esse plano não é mais retórica, entendeu? Do que realidade, mais para buscar alavancar, não sei, a popularidade da presidente, dentro da agenda positiva, um monte de anúncio junto. E eu queria tirar dúvidas sobre o ProEx Equalização. Vocês falam mais 30% sobre 2014. Qual o valor exato? Porque parece que as empresas estão pedindo mais 1 bilhão. Eu acho que não deve ter chegado nisso. E sobre uma última dúvida, o Piscofins, estará valendo o novo formato em 2016? Quanto tempo demora hoje para as empresas conseguirem compensar esses créditos? Em quanto tempo vai cair? E qual o percentual de aproveitamento? Para quanto isso vai subir? E uma pergunta, se eu puder responder no final, qual a expectativa de quanto por cento esse plano vai poder aumentar, de fato, as exportações nos próximos anos? Olha, primeiro, você deve ter visto que o plano é exemplo de outros planos de exportação. Nós não vamos fazer aqui um exercício de metas quantitativas, porque, a rigor, nós colocaríamos o plano diante de um processo em que há variáveis que não são controladas por algo que seja um elemento, vamos dizer, de coordenação e de gestão do plano. Por exemplo, o ritmo de crescimento do comércio internacional. Então, o plano estabelece metas qualitativas, ou seja, em cada área do plano, nós definimos um conjunto de ações que são importantes para garantir o melhor desempenho do plano. Mas nenhum plano pode se traduzir no exercício de metas quantitativas, tendo em vista a existência de uma série de variáveis que não são controláveis. E aí sim, com eventuais discrepâncias, vocês logo apontariam, evidentemente, alguma frustração no plano. O que eu quero dizer é que nós teremos esse ano um resultado na balança comercial positivo. E quero até destacar que nessa dinâmica da balança comercial, nós tínhamos um déficit acumulado até fevereiro de quase 6 bilhões. E na segunda quinzena de junho, já viramos esse déficit acumulado. Nós já temos na terceira semana um superávit de quase 1 bilhão de dólares. É claro que esse movimento está se dando em decorrência de uma série de fatores. O câmbio é um deles. E o câmbio representa uma oportunidade nesse momento. Nós já estamos sentindo um certo movimento de substituição de importações. E por outro lado, temos um resultado mais favorável na conta petróleo, tendo em vista a queda de preço desse bem, que tinha tradicionalmente um peso muito grande nas importações. Então, o que eu posso dizer, eu prefiro trabalhar com um indicador que é o seguinte, o número de empresas que estão colocando a exportação no seu planejamento e no seu radar. Se há um número cada vez maior de empresas que estão se engajando no processo de exportação e que estão colocando a exportação no seu planejamento, é evidente que teremos uma resposta positiva adiante. Quanto ao reintegra, a nossa posição é muito tranquila. Primeiro, a mensagem de que ele foi preservado, ou seja, o mecanismo foi preservado. Segundo, um sinal de que vai ser, de que vamos ter uma recomposição do reintegra. O plano é plurianual. O plano se desenvolve em quatro anos. Em 2017, nós já temos um compromisso muito firme de iniciar a recomposição do reintegra. Portanto, eu considero que, em meio a um ajuste fiscal severo como o que nós estamos enfrentando, preservar esse mecanismo e já definir claramente um horizonte de recomposição gradual, é um sinal muito positivo que está sendo dado de que o governo reconhece que esse instrumento é um instrumento importante e que, portanto, vai ser preservado. Com relação ao ProEx Equalização, o que eu gostaria de dizer é que nós temos aí um aumento na dotação orçamentária de 30%, isso significa dizer que o ProEx vai ter um bilhão e meio de reais, um bilhão, um bilhão e meio de reais é o orçamento do ProEx Equalização. E posso lhe garantir que, tendo em vista o nível de execução do ano passado e o compromisso de que não haverá contingenciamento no ProEx Equalização, nós poderemos, ao final desse ano, registrar um aumento muito significativo sobre os níveis que foram efetivamente executados no ano passado. Esse é o primeiro dado. O segundo, nós mapeamos toda a demanda, a demanda que está traduzida em operações já aprovadas no âmbito do CONFIC e uma prospecção de toda a demanda que se projeta até o final desse exercício. E eu posso garantir que nós vamos conseguir garantir o atendimento de toda a demanda do ProEx Equalização. Eu creio que, não sei se restou algum ponto da sua pergunta. Quanto ao PIS-COFINS, o que é que se pretende? Iniciar em 2016 o processo de crédito financeiro, que já vai representar um ganho nessa questão do acúmulo de crédito. E, ao que tudo indica, nós vamos iniciar esse projeto com o PIS, com o PIS já no início de 2016. Portanto, esse é um sinal que está dado de forma muito clara pelo governo. E vocês sabem, vocês que acompanham de perto esse assunto, que os estudos já vêm se realizando há muito tempo no âmbito da fazenda e que me parece que estão já muito avançados, o que vai garantir, portanto, o início efetivo em 2016. Em janeiro de 2016. Bom dia, ministro. Leandra Pérez, do jornal Valor Econômico. Eu pediria que o senhor esclarecesse a forma de recomposição do Reintegra. Este ano, ela continua em 1, ano que vem ainda em 1. Qual seria o cronograma para 17 e 18 no Reintegra? E uma segunda dúvida. O senhor fala em um aumento de recursos para o PROEX e equalização. Havia na área econômica no Ministério da Fazenda, eu tenho certeza que o assunto foi discutido, para que houvesse mudanças de regras no programa. Regras para acesso ao financiamento. Essa discussão continua ou o PROEX vai funcionar com as mesmas regras que atualmente já estão na mesa? Muito obrigada. Muito obrigada. Primeiro ponto, o cronograma de recomposição do Reintegra. Nós vamos elevá-lo para 2% em 2017 e ele volta a 3% em 2018. E quanto ao PROEX e equalização, são exatamente as mesmas regras vigentes. Ou seja, os critérios de elegibilidade, de acesso, são absolutamente idênticos. Não há alteração, portanto, nessas regras. Boa tarde, ministro. Lu Aicota, do jornal Estado de São Paulo. O senhor citou aqui, frisou muito, um compromisso de tempestividade com e previsibilidade nos pagamentos dos programas. Mas os exportadores se queixam de atrasos no PROEX e no Reintegra teria saldos do ano passado ainda para receber. Com relação a esses atrasados, existe algum compromisso, algum sinal que possa ser dado? Olha, na lâmina... Desculpa, deixa eu fazer. Desculpa. Posso fazer mais uma pergunta? Desculpa. Eu escutei ali na plateia uma certa preocupação com relação à questão do seguro. O que me falaram é que há um risco de encarecimento no seguro para exportação para países da América Latina que usam CCR por causa de uma reclassificação de rating desses recursos. Como é que ficou isso? Veja bem, o primeiro ponto que você colocou foi o... o atraso. Tem ali na mensagem na lâmina uma mensagem clara que fala em manutenção, recomposição e melhor operacionalização. Significa dizer que nós temos que garantir os pagamentos e as compensações de maneira absolutamente tempestiva. Ou seja, se ocorreram e há processos aí que em que o setor privado tem informado um número e às vezes o governo esclarece que há processos que estão eventualmente sendo auditados ou analisados. Mas eu quero de logo reconhecer que há... houve atrasos no processo. Eu... eu quero assumir de que houve aí atrasos no processo e que nós temos agora o compromisso muito claro de colocar isso em... de garantir que isso tudo se coloque em... de forma pontual que todos os compromissos assumidos com o setor privado sejam honrados de forma tempestiva. Portanto, faz parte da gestão do plano fazer um acompanhamento da operacionalização e dos pagamentos desse instrumento. O ministro Levi afirmou isso de maneira muito clara que nós vamos ter uma situação de absoluta regularidade nesses fluxos de pagamento e de compensação. O outro ponto que você falou é essa possibilidade de estudos que apontam para uma reprecificação, a possibilidade de uma reprecificação tendo em vista a questão dos ratings das regiões etc. Essa é uma questão que não está ainda inteiramente definida. Esse processo de reavaliação de rating é um processo que de resto ocorre sempre nesse ambiente e, portanto, é algo que poderá vir a se definir. Mas eu quero expressar a minha convicção de que se isso acontecer não se constituirá em nenhuma, em algo que possa se traduzir numa situação que resulte aí no maior prejuízo para o desempenho desses setores exportadores. E quero só dizer também que o CCR é um, é um, é uma, uma, vamos dizer, um instrumento de garantia muito, muito robusto. o histórico do CCR é um histórico muito bom, veja que aqui dos países signatários, que são 14 países que estão no acordo do CCR, há desde o início da década de 90 absoluto, absoluto cumprimento das obrigações no âmbito do CCR, portanto é algo importante preservar e fortalecer esse sistema. Ministra, Luciano Ottoni da Reuters, em primeiro lugar um esclarecimento, no ProEx Equalização, o senhor disse que a dotação orçamentar é 1,5 bi, esse 1,5 bi para 2015 já contempla os 30%, e eu queria perguntar para o senhor a questão da redução do acúmulo do crédito, essa redução do acúmulo do crédito tributário é só com o PIS COFINS? O senhor poderia me informar qual hoje é esse crédito, o acumulado desse crédito tributário e por último, com as medidas lançadas hoje, quando que o senhor acha que isso vai começar a fazer efeito? Já no segundo semestre deste ano? Obrigada. Olha, primeiro ponto equalização, nós temos aí um aumento da dotação de 30%, a dotação do ano passado era 1,100, mais ou menos, e ficou em 1,5. Agora, volto a dizer, a dotação do ano passado não foi executada, não foi executada, entre a dotação do ano passado e a execução, houve uma diferença. A dotação do ano passado foi 1,100 bilhão e a dotação desse ano é 1,5 bilhão, mas eu quero lembrar que a dotação do ano passado não foi realizada. Então, veja bem, não foi realizada. Então, o que é que acontece? Se, como nós temos a convicção de que vamos aproveitar integralmente a dotação desse ano, porque temos demanda já prospectada para ela, nós vamos poder, ao final, ter um quadro que me parece que é importante, é comparar a execução de 2015 com a execução de 2014. Poderemos ter, olha, eu acho que tivemos ao final 70% mais ou menos de execução sobre a dotação prevista, sobre a dotação prevista. E o outro ponto, o crédito, deixa eu lhe dizer, nesse ambiente aí há estimativas que são feitas permanentemente pelo setor privado, essa é uma posição dinâmica, a cada mês você tem, mas nós temos aí acúmulo basicamente de PIS, COFINS e de ICMS. ICMS nós não podemos evidentemente tratar, porque essa questão de respeito a mudanças que estão sendo discutidas aí no âmbito do CONFAES, falava-se muito em mecanismo de securitização desses créditos, essa questão não entrou na pauta, não entrou na pauta do plano, porque transcende a essa posição de responsabilidade do governo federal. Agora, o PIS, COFINS, sim, aí o governo federal está oferecendo concretamente uma reforma do PIS, COFINS para adotar o chamado crédito financeiro a partir de janeiro de 2016. Eu não tenho agora estimativas mais atualizadas sobre o acúmulo de crédito de PIS, COFINS, de PIS, COFINS, mas posso lhe dizer que é algo expressivo. Olha, eu tenho certeza, porque veja, os canais de exportação, eles não são retomados de uma maneira geral, você não retoma de um mês para o outro, e se envolve um esforço da empresa de poder definir, retomar os canais de comercialização, há também um espaço nas exportações para o comércio intra-firma, intra-firma, esse é um movimento importante que vai acontecer, por exemplo, mercados de empresas que atuam globalmente. Então, essas empresas definem, por exemplo, qual é a plataforma que vai atender os mercados regionais. Nós achamos que pelo pelo que o Brasil representa em termos assim da presença de muitas empresas multinacionais em diferentes áreas, seja do setor automotivo, a fabricação de bens de capital, por exemplo, eu tenho certeza que com esse câmbio que nós temos vai haver uma redefinição dessa presença das empresas globais valorizando a plataforma brasileira. Eu já sinto isso por uma série de contatos que temos feito com as empresas, com as empresas. Então, exemplo disso, no setor automotivo, por exemplo, há alguns mercados que estão sendo atendidos pela Índia. De repente, considerando que são produtos de classe mundial e que você tem nesse momento um câmbio mais favorável, você pode atender esses mercados a partir do Brasil. do mesmo modo, equipamentos, máquinas, portanto, eu acho que esse movimento vai ser mais rápido. Isso é que eu queria assinalar, esse movimento vai ser mais rápido. Mas, em resumo, nós esperamos resultados já nesse semestre, no segundo semestre, e, evidentemente, os resultados se farão sentir de maneira mais efetiva a partir do próximo ano. Ministro, boa tarde, Jeanette Araújo, Política Real. Ministro, tradicionalmente, em momentos como esse, de ajuste fiscal, os mais aptos estão mais preparados para receber essas medidas que o senhor apresenta. Eu gostaria de saber se regiões mais deprimidas, como o Nordeste, região da qual o senhor vem, estarão preparadas para ganhar com essas medidas, e se vão em que nível, e quais são os setores que o senhor acredita poderão ganhar mais com isso? Lá. Veja, a primeira questão é o seguinte, nós fizemos reuniões com a comunidade exportadora, e não apenas com a comunidade exportadora, em todas as regiões do país. Por outro lado, há escritórios e estruturas que já estão aí disseminadas, as federações de indústria, a estrutura do SEBRAE, da APEX, que prospectam já oportunidades e que fazem também conosco um esforço para divulgar todos os instrumentos e as informações que são necessárias ao processo de capacitação das empresas para a exportação. Mas o Ministério vai fazer uma ação forte através do Plano Nacional de Cultura Exportadora, de difusão da cultura exportadora, com foco regional, exatamente para apoiar as exportações com esse olhar no sentido de diversificar também as origens das exportações. Então, olhando a região Nordeste, por exemplo, há amplas oportunidades que podem ser agora estimuladas a partir desse plano e que dizem respeito à melhoria do ambiente tributário, alguns ajustes no mecanismo de seguro e financiamento e ainda também no processo de financiamento. Isso vale para todas as regiões. Ministro Cacai Amorim, Rede Amorim Comunicações Sombrio Santa Catarina. A nível de exportação, o que nós empreendedores podemos contar a nível de incentivo, a nível de desburocratização e principalmente no sentido de facilitação para que a gente possa fazer mais com menos dentro desse plano? Bom, o plano tem um capítulo sobre facilitação. Você deve ter ouvido o portal único do comércio exterior é um instrumento para melhorar a vida de quem exporta. Reduzir o tempo de trânsito aduaneiro, simplificar processos, integrar processos, eliminar o papel, criar mecanismo de registro eletrônico, dados compartilhados, o usuário manda as informações apenas uma vez para o sistema, é uma espécie de janela única do comércio exterior. Eu acho que os ganhos que nós teremos com esse processo já vão ser claramente percebidos esse ano e até 2017 a gente completa esse processo de desburocratização. No final, a meta qual é? É reduzir o tempo de processamento das exportações de 13 para 8 dias. Por que 8 dias? Porque 8 dias é o que os países da OCDE, isso se alinha com os padrões, com os melhores padrões dos países da OCDE. Então, essa é uma meta. Como também reduzir o tempo de processamento das importações, que hoje é de 17 dias e que nós achamos que podemos em dois anos reduzir para 10 dias. Portanto, isso significa menos custo, menos tempo, mais agilidade no processo de exportação. Quero também destacar que alguns regimes tributários estão sendo aperfeiçoados. O Drawback, que é um regime que abriga 1.700 empresas e que tem um peso muito expressivo no comércio exterior, nós estamos oferecendo o tal cadastro positivo nesse ambiente. Ou seja, as empresas que têm já um perfil e um histórico como bons exportadores terão o processo de fiscalização muito simplificado sem a necessidade daqueles atos de, vamos dizer, concessórios em cada uma das operações da empresa. Ou seja, garantindo um fluxo contínuo no processo. do canal rural. Eu queria fazer uma pergunta com relação às exportações de produtos do agronegócio, tendo em vista que a maior parte do que exportamos nessa área são produtos básicos e o plano tem o objetivo de aumentar exportações de produtos manufaturados. Como é que fica o agronegócio nessa situação? Quais vão ser os incentivos para esse setor? Olha, primeiro, o plano não está focado só em exportação de manufaturados. O plano coloca claramente como objetivo ampliar as exportações de produtos agropecuários, onde o Brasil tem uma competitividade fantástica, eu diria uma competitividade estrutural, em função da incorporação de tecnologia, dos ganhos de produtividade que ocorreram. Então, o agronegócio brasileiro é muito competitivo. Agora, o que é que nós precisamos? Melhorar o acesso a mercados. e nesse sentido, junto com o mapa, nós temos uma estratégia para remover barreiras sanitárias que estão sendo ainda impostas e que dificultam o acesso de produtos agropecuários brasileiros a mercados muito importantes. Há pouco, por exemplo, vimos restabelecida a habilitação e certificação de frigoríficos para o mercado chinês. Agora, está na pauta a questão de ampliar o acesso da carne brasileira ao mercado americano. Portanto, o agronegócio tem um papel central no plano nacional de exportações. Agora, todos reconhecem no Brasil que a indústria, diferentemente do agronegócio, a indústria, por uma série de fatores sistêmicos, a indústria de manufaturas não tem a mesma competitividade estrutural do agronegócio. Portanto, é preciso dar uma atenção no sentido de podermos ter uma estratégia para recuperar as exportações de manufaturados. O câmbio nos oferece uma oportunidade porque o câmbio compensa uma série de desvantagens e custos sistêmicos que nós temos e que estão associados a uma agenda que vai demorar um pouco o equacionamento dessa agenda no tempo. Problema de logística, problemas de infraestrutura e logística, problemas relacionados com o sistema tributário, custo de financiamento. Em suma, nós temos que, paralelamente ao avanço dessa agenda mais sistêmica, nós temos que fazer uma ação forte porque não podemos esperar que tudo se resolva. Ministro Daniel do Jornal Valor, eu só queria, pedindo desculpas, esclarecer um ponto sobre o qual o senhor já respondeu. Na questão de reclassificação de risco para o crédito do BNDES à exportação de serviços de engenharia ou para aeronaves da Embraer, no caso de países que fazem parte do CCR. A reclassificação que é pretendida pela Fazenda, se eu não estou equivocado, precisa necessariamente passar pela CAMEX, na qual o senhor tem uma voz muito ativa e preside. O senhor, pode-se dizer, de antemão, é contrário a qualquer reclassificação de risco porque as empreiteiras que estavam aqui aplaudiram o plano, mas colocaram muito a questão de que essa reclassificação pode anular os ganhos contraentes. O que eu queria deixar claro é o seguinte, a reclassificação não está definida ainda. Nós vamos analisar na CAMEX o que é que está sendo proposto em relação a essa questão da reprecificação. E, evidentemente, vamos discutir essa questão na CAMEX de maneira absolutamente integrada. há razões que teriam que justificar uma proposta de reprecificação nesse processo. E aí, nós vamos ter que analisar quais são, o que é que está indicando a necessidade de promover essa reclassificação. E vamos decidir no âmbito da CAMEX. Vamos discutir livremente, sete ministérios têm assento na CAMEX e nós vamos discutir essa questão. Veja bem, eu só posso manifestar a minha posição à luz da proposta e da justificativa da proposta. Eu não posso assumir uma posição que seria aparentemente demagógica de dizer em princípio eu sou contra qualquer proposta de reprecificação. Eu só posso me pronunciar quando houver a proposta que eu não conheço nesse momento. Está certo? Agora, deve-se buscar evidentemente em qualquer hipótese um equilíbrio. Não é possível imaginar que você aumente os custos demasiadamente os custos dos prêmios de seguros. Porque evidentemente isso retira competitividade das exportações. Mas há alguns ajustes aí que podem ser de alguma maneira justificáveis sem que isso signifique também algo tão oneroso para o setor exportador. Ministro, Letícia de Oliveira da Globo News. O senhor resumiu o plano na sua apresentação dizendo mais Brasil no mundo. Vocês apresentaram um mapa com 32 mercados aí prioritários, mas hoje mesmo foi publicada uma notícia se não me engano foi no Estadão ou na Folha. É a do G20. Exatamente. Dizendo que o Brasil não fecha um acordo comercial há cinco anos. Que ele está ficando para trás e que os mercados com os quais a gente fecha acordo são muito pouco expressivos. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso. Já que a ideia é internacionalizar colocar mais Brasil no mundo como é que vai ser essa outra parte da estratégia que não é interna mas para fechar acordos bilaterais até multilaterais que são mais complicados mas enfim essa parte do plano. Perfeito. Eu só quero lhe dizer que essa constatação que está expressa no estudo ela legitima a proposta do plano. O plano quer responder a essa defasagem ou ao fato de que o Brasil não está muito integrado às redes de acordos internacionais então o plano reconhece isso a ponto de dizer olha nós não queremos desprestigiar os parceiros tradicionais nem vamos considerar que não seja importante ampliar por exemplo o comércio regional mas não podemos deixar de ter um olhar sobre o mundo. Olha é que o Brasil tem que estar em todo eu diria o seguinte é um mercado para o Brasil eu acho que o Brasil tem que se conscientizar de que nós precisamos estar no mundo que o Brasil se quiser ter projeção protagonismo o comércio tem que ser um comércio mais forte mais robusto e é por isso que a primeira viagem que eu fiz como ministro foi aos Estados Unidos por reconhecer que esse é o maior mercado do mundo por exemplo hoje ele é o principal destino das manufaturas brasileiras e descobrimos que temos uma agenda para trabalhar que pode produzir resultados a curto prazo sem necessariamente um acordo amplo de livre comércio que é exatamente essa agenda de convergência regulatória por quê? porque as barreiras lá são barreiras não tarifárias as tarifas médias para acessar o mercado americano em bens industriais são tarifas médias de 3,5% são baixas a questão lá é harmonizar normas técnicas eu quero vender um produto cerâmico no mercado americano mas as normas que são exigidas para garantir a compatibilidade dos sistemas a conformidade técnica elas não dialogam por isso é que nós desde fevereiro estamos com o metro lá nos Estados Unidos fazendo junto ao órgão correspondente lá que é o NIST uma ação de convergência regulatória e de harmonização de normas técnicas é uma medida que pode produzir resultados a curto prazo e eu vi com satisfação a secretária de comércio dos Estados Unidos na entrevista que ela deu na última veja ela reconhece que essa é uma agenda que pode produzir resultados a curtíssimo prazo ou seja esse foco essa visão mais pragmática do que é que temos que fazer para remover barreiras e ampliar o acesso do Brasil a mercados que tem mais dinamismo mais força eu acho que é o que nós precisamos fazer a mensagem ficou traduzida ali na ideia de que tem de que 97% dos consumidores do planeta estão fora do Brasil e nós temos que ir atrás deles e há regiões que tem muito maior dinamismo que tem revelado maior dinamismo então o Brasil tem que estar integrado aos fluxos de comércio é evidente que o Mercosul nos dar algum grau de liberdade em algumas situações por exemplo para ampliar o acordo com o México nós não temos nenhum problema com o Mercosul então vamos trabalhar logo esse que é o mercado importante o México vamos ampliar o nosso acordo e definir as margens de preferência tarifária foi isso que fizemos com os países da bacia do pacífico aqui da América do Sul Chile, Colombo e Peru o Brasil pode ampliar muito a sua corrente de comércio com o Chile já é alíquota zero já está desgravado com a Colômbia e o Peru a gente pode até dois e dezessete ter alíquota zero também ou seja livre o objetivo é esse tanto que o Brasil propôs no âmbito do Mercosul um crono antecipal o cronograma de desgravação tarifária para a Colômbia e para o Peru então eu acho que a nossa ação tem que ser uma ação proativa olhando cada um dos mercados entendendo os mercados eu quero eu quero sublinhar aqui esse mapa estratégico que está sendo feito que é uma ferramenta de inteligência comercial não adianta você trabalhar alguns mercados sem conhecê-los sem saber o que eles demandam quais são os grupos de produtos aonde a gente pode ter mais competitividade então que alianças precisam ser promovidas para que você possa constituir uma base vamos dizer ou ampliar canais de exportação portanto o comércio é algo que eu reconheço complexo e o Brasil precisa estar preparado para esse processo então a mensagem de mais Brasil no mundo quer traduzir a noção de que o Brasil tem que ser um player mundial que o Brasil tem que estar olhando o mundo e olhar o mundo eu me lembro que de uma regra que é aplicada a literatura e que se aplica ao comércio você pode alcançar o universal através do local e do regional e portanto eu também procurei traduzir a ideia de que não há essa contradição que apontam vamos fazer não podemos ter acordo bilateral regional ou prestigiar os fóruns multilaterais nós podemos atuar em todas essas frentes nós podemos ampliar acordos bilaterais podemos fortalecer acordos regionais e podemos e devemos prestigiar os fóruns multilaterais por exemplo a OMC a rodada de Doha não evoluiu ainda como se deseja mas o Brasil todos nós sabemos que o Brasil tem na OMC uma presença muito importante e lembrar que essa agenda de facilitação de comércio ela está sendo muito impulsionada pela OMC então eu acho que nós temos que estar presentes em todas essas frentes muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti